Aí, olha como as coisas vão se acontecendo, assim, primeiro um amigo me conversando com ele, um dia ele disse assim, ah, eu tô pensando, ele é formado em história, professor de história, trabalhava no município, concursado, ele disse, ah, e ele é flautista transversal incrível, assim, o Israel, sei lá, não lembro o sobrenome dele, e ele disse, ah, eu tô muito afim de fazer música física, sai pra lá, de fazer música lá no IPA, porque o IPA tá com um curso, olha só, tava... Fazia muitos anos que tava, que tinha começado, o IPA tá com um curso de música e não tem prova específica, e barará barará, e aí nesse meio tempo eu tinha descoberto que tinha música na URGS, tinha dado uma estudada sobre a prova específica e tal, e eu fico, ah, isso aqui não é pra mim, não tem como, e na URGS, na época não tinha licenciatura, era só os bacharelados, não tinha o curso de música popular também, que veio depois, né, então era um curso ainda muito elitizado, assim, pra música clássica, e principalmente voltado pra performance dos instrumentos, né, tinha o curso de violão já, mas pra violão erudito, né, violão clássico, e então aquilo ali não era pra mim, e aí, isso foi conversando com ele, e na mesma semana eu tava conversando com uma outra pessoa, totalmente aleatória, outro assunto, que eu fazia física, né, eu tava nessa dúvida, e o cara me disse assim, cara, eu fiz quatro anos de jornalismo, tava quase me formando, e larguei, fui fazer jogos digitais, porque era o que ele queria, era o que ele queria, entendeu, e ele disse, ah, e é isso aí, eu vou, eu vou, vou me formar e vou trabalhar nisso, não sei o que, barará barará, e aquilo foi dando um clic, assim, eu posso, né, eu posso, porque às vezes é assim, daí eu criei coragem, se eu vou contar pros meus pais que eu vou largar física, e eu vou fazer, é, música, vou tentar fazer música, esse é um momento importante, né, vou viver da minha arte, e aí eu passei a vender coisas na, na Andradas, não, e aí, cara, meu pai vem do interior, assim, pouco estudo, né, parou de estudar pra trabalhar, foi militar também, então, meu pai é um cara rígido, assim, muito pelo certo e tal, sério, né, mas sempre foi um amante de música, né, sempre foi, e a minha mãe já é mais, mãe é mãe, né, minha mãe é professora, professora de geografia, né, mais nova e tal. Ah, não sabia, tu tem essa questão da licenciatura, então, dentro de casa, né? Sim, 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 meu pai é metalúrgico e minha mãe é professora, professora, mas minha mãe é professora de geografia e foi bibliotecária também, de escola há muitos anos, é, e o meu irmão mais velho fez magistério, ah, mas meu irmão mais velho fez várias coisas da vida, assim, mas ele chegou a dar aula um tempo e depois... Ah, eu ia perguntar o que ele tá fazendo? Então, boa pergunta. Ah! Não, faz muitas coisas, ele é técnico de segurança do trabalho, ele trabalha dando treinamentos e formação e em prevenção de acidentes também, aham. Mas ele nunca trabalhou com música, ele tocou, tocava em bar e tal, em pizzaria, mas, assim, muito esporádico, ele nunca viveu integralmente disso, né, e isso foi um período até os vinte e poucos anos dele, ele fez agora, acabou de completar quarenta anos esse ano e, assim, ele não trabalha com música há mais de vinte, de quinze com certeza, assim. Olha aí! É, e toca, tem os instrumentos dele lá e tal, mas, mas é um, é um hobby, né, e o meu irmão do meio é metalúrgico como meu pai. E, e aí, cara, eu fui contar naquela esperança, assim, bah, meu pai vai me escorraçar, né, meu, vai me botar pra fora de casa, mas a minha mãe vai me acolher, porque mãe, mãe é isso, né? Sim. E quando eu sentei pra eles pra contar, disse, olha, eu vou largar a faculdade de física e vou fazer faculdade de música, né, existe, assim, vou procurar, eu, eu pagava a faculdade de física, então, tipo, ah, vou dar um jeito de pagar a faculdade de música e tal. Quando eu sentei pra contar isso pra eles, meu pai, cara, me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele olhou pra mim e disse assim, tá bom, filho, que bom, eu quero que tu seja feliz, mas eu quero que tu me prometa uma coisa, se é isso que tu quer da tua vida, tu vai te dedicar em ser o melhor possível na tua profissão pra tu viver disso. Cara, isso é uma baita verdade, porque, porque assim, ó, é, meu, um Uber, cara, tipo, se o Uber, se o cara não for bem, Uber, ele vai começar a ser mal avaliado, ele não vai conseguir ganhar corrida. Se o cara for médico e ele não for um médico dedicado na profissão dele, daqui a pouco ele não vai tá recebendo paciente, não vai mais ter atendimento. Qualquer profissão que tu desempenhe, é, todas as profissões são nobres e todas as profissões te dão sustento, entendeu? Desde que tu te dedique em fazer aquilo bem feito e, né, com vontade. Então, meu pai me disse isso e eu nunca esqueci. Ah, cara, foi muito sábio, muito sábio, assim. É, meu pai é, cara. Eu digo demais, cara. Dava pra esperar uma coisa um pouco, talvez, pior, assim, né, e ele foi super, tipo, muito, tipo, um tapa de luva sendo cordial, assim. Eu disse depois, quando eu me formei na confraternização, depois da minha formatura, eu disse que meu pai, ele foi e é, assim, meu maior professor, sabe? Apesar da minha mãe ser professora, meu pai mesmo, com pouco estudo, ele sempre foi muito sábio em ensinar, assim, né? Bom, meu pai fazia, fazendo um parênteses aqui nessa história, meu pai fazia uma brincadeira, minha mãe trabalhava três turnos, né, de manhã, de tarde e de noite, professora. Meu pai trabalhava, tinha uma microempresa em casa, trabalhava de manhã e de tarde e de noite cuidava da gente, de mim, né? Meus irmãos já eram maiores, trabalhavam também e tal, estudavam. Cara, meu pai fazia uma brincadeira que eu achava sensacional e é extremamente pedagógico. Imagina eu com seis, sete anos, meus irmãos, meu pai ligava o rádio na Guaíba, na Rádio Guaíba, extinta Rádio Guaíba, e aí dava meia hora de música, né? Na rua, Caldas Júnior, dezessete graus, né? Aquela coisa assim, como vocês, os clássicos do isso aqui, e aí tocava, meu, era assim, ó, Emílio Santiago, Rita Lee, Ray Conniff. Cara, e meu pai, a gente ficava ouvindo e ele, quando terminava o bloco, ele dizia assim, que música será que tocava? Vamos tentar adivinhar quem é que tava cantando? E de tanto ouvir, eu já conhecia, assim, daí eu dizia, ah, eu acho que é o Emílio Santiago que cantou essa daí, e aí, no final do bloco, eles diziam, cantando, sei lá, Madalena, Emílio Santiago, ou cantando, sei lá, e aí, era uma brincadeira nossa, pra ver quem acertava mais os cantores que tinham cantado no bloco anterior, entendeu? Extremamente pedagógico isso. Com certeza. Imagina eu, com seis, sete anos, fazendo esse tipo de brincadeira, adorava. Que show, cara. E aí, meu pai me disse isso quando eu contei, sabe? Ele foi super compreensivo, e é até hoje, sempre me apoiou, assim. E aí, minha mãe virou pra mim e disse assim, tu não tem vergonha nessa cara? Tu acha que vai viver de quê? Tu vai ficar tocando no trem? Tu acha que vai fazer sucesso algum dia na vida? Que vai ser famoso? Que vai gravar um disco? Tu não vai ser nada. Nossa. E, cara, e por muito tempo, minha mãe levou tempo pra aceitar isso, assim. Porque daí eu larguei a faculdade de física. Foi o contrário do que tu achava, né? Totalmente. Fiquei só trabalhando, dando aula. Nesse momento, eu já passei a dar aula de música, na mesma escola que eu trabalhava. Eu deixei de ser estagiário e fiquei no turno integral, dando aula de música pros alunos, de musicalização, assim, totalmente sem conhecimento, mas, né? Terra de cego, quem tinha um olho era caolho, né? E aí, fiquei estudando um ano, fiz o Enem e consegui bolsa integral pra fazer faculdade de música no IPA pelo ProUni. e aí